Olá, amigos do canal! Estamos aqui para mais uma pescaria no condomínio Gerça, na Represa de Furnas. Hoje é feriado, né, André? Dia das Crianças. Nós viemos também. Vai ser uma pescaria mais curta, mais rápida. E aqui na parte da tarde, a gente não sabe como está a ceva aqui do local, né, André? Porque nos últimos dias a gente foi pescar em outro lugar, vocês viram aí. Mas vamos ver, vamos tentar. Eu acredito que não vai sair muito, mas deve sair uns lambarezinhos, talvez um mandio, dois, né? Vamos lá! Fiquem ligados! Fiquem ligados! o que é o mandizuco, mandizinho minúsculo nem deve ser ferrão, que joga fora minúsculo, baby vai pra vida não tinha lisca, não tinha lisca você viu que não tinha nem um brinco? deu um restinhozinho de lisca agora faltou a brinca, não sei como esse molinete azul acho que deu um salinho pra baixo olha que tamanhozinho, esse vai pra vara da traíra esse tá pequeno derraba amarelo olha que coisa mais pequena gente que engraçado é que ele derraba amarelo peguei dois minutos meu deus ele é pequeno né André mostra ali vermelho joga ele mais longe possível joga lá pra fora olha que tamanhozinho gente aqui os lambari tão pequenos isso aqui mesmo eu vou ver tem uma boca é maiorzinho um pouco André vermelho dá pra comer mas não tá grande grande não mais um só pequenininho gente essa vara não tava pegando mas aqui ela pega pega uma fiapara wanna peg Jackson pega aí gente pode pegar uma fica lindo te laque uns minutos carazinho pequeno cara 原co cara cara mesmo não ficou amarelo ainda par « nachim » pequeno ainda pessoa tirou a Ahitermar baby gerade a beida Vai pegar um aí na hora É, você vai pegar Mais um, ó Ah Andressa, não tá pegando, eu tô pegando Pequeno, mas tô Mais um, baby Caraca Mais um Ah, vou falar Ô gente, a dona Wanda pegou esse mandí na greta Na união entre os dois palanquinhos aqui Vou mostrar pra vocês a greta Aí, ó, mandí bonito Pelo menos assim, né Olha onde ela pesca, gente, ó Nesse buraquinho aqui, ó O mandí, ele gosta de ficar no escuro, né, durante o dia Ele sai pra caçar à noite, né Quando tá escuro Então, onde o mandí fica é aqui mesmo Mais um na greta, esse é grande, gente Esse é um mandí de respeito, ó Opa Aí, ó, esse é um mandizão, ó De respeito Olha a barriga dele, o tanto que tá cheia de comida Aí, ó, o nosso trato Fica tudo na boca dele, ó Olha que maravilha Que tamanho de mandí Beleza Olha lá, André Pessoal, tem um peixe morto lá na frente, ó Um peixe grande Só que ele tá, tô dando zoom Ele tá bem lá na frente Então não tem como Pegar ele pra mostrar o que que é E eu tô achando que é uma traíra grande Ó Ele tá morto Que do jeito tá até podre, ó Tá lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí, gente, ó, eu cego dois com lambari. Gente, outro lambari aí, ó, outro na gripe. Tá maravilhinho. Oi? Também não tá levado, tá? Falou. Minhoca, vai levar de volta. Meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais essa pescaria aqui do nosso canal. Continue sempre ligado, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Um abração e até o próximo vídeo. Até!